Dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Nacional E é claro que o Bate-Papo de Cinema não ficaria de fora disso A Penal com Benefício Me Escolha Você consegue ter acesso a vários filmes de forma gratuita na plataforma Look E também consegue descontos em outras produções que estão disponíveis para aluguel Sendo uma delas a brasileira Minha Vida em Marte Uma sequência direta de Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou O filme conta com a dupla Paulo Gustavo, o saudoso humorista e Mônica Martelli A trama conta a história da protagonista do filme que está recém-divorciada E quer aproveitar a nova solteirice Se você quer saber como conseguir o código para poder ter acesso a esse benefício Vem aqui no canal que eu gravei um vídeo explicando passo a passo para você conseguir o código Valeu, estou ficando por aqui, até a próxima